E aí O que é que esse cara vai desafiar aí hoje? Estou tomando várias horas de pré-treino para treinar com o Gorila. Os verdadeiros opostos. Vamos ver se o gorilismo vai sobressair hoje. Natural vai ser humanizado. Só que agora estou quase natural também, cara. É, você diminuiu, né? Estou na ponte agora. Vamos ver o que o Gorila acha disso. Se ele considera isso... Eu me considero natural. Você acha que essa ponte, o Gorila considera o que? Na opinião dele, isso vai ser um flash ou ainda vai ser um... Acho que vai ser um flash para ele. Como ele vem? Estava fazendo flexão. Ó, cheguei aqui e ele já estava aquecendo para chegar no pump no começo do vídeo. Já começa aí a atrapalhar. Claro, já começa por isso. Já está com o pump, velho. Não, mas também o cara aqui é 150kg. Eu vou ficar parecendo sei lá, mano. Parece que eu comecei a treinar agora, velho. É desnecessário isso, cara. É foda. O Gorila falou... O Igor falou que ele está natural agora. Natural? É... Natural tipo o bebezinho? Não está natural o bebezinho? Acho que o bebezinho está um nível acima ainda agora. Ah, tá. Então, tá bom. Tá, entendi. A gente ficou na enquete se você achar que eu estou natural ou hormonizado dentro do teu padrão. Dentro do teu padrão, se as doses dele são consideradas de nível natural. Quanto que é? Dois e meio genotados. Pode falar aqui? Ah, por mim? Não. Aqui é um lugar de todos. Dois genotados. Olha, cara. É considerado quase uma TRT, né? Se a gente for levar assim. Não, mas pra você. Com as suas bases de protocolo. Você considera isso um low on blast? Conforme o que você usa? É. Conforme o que eu uso, eu considero que isso é algo que já funciona. Digamos assim. Claro que se você tomar mais, tem mais resultado. Mas também tem o prejuízo, né? Aí sempre a gente tem que saber dosar. Porque é uma coisa que a gente leva por muitos anos, né? Mas eu considero algo mais saudável, com certeza. Sabe o que eu percebi? Eu ia te falar. Sua pele já está com um aspecto mais... parece que mais... Não fala que eu estou melhor, cara. Eu estou pior agora. Não. Eu estou brincando. Mas você está quantos quilos? Não. O meu peso baixou mesmo. Até o Junior, né? Que eu ia falar Serpa, depois vai que eu falo o nome do cara errado, né? Outra vez eu falei assim, pô, você está mais magro? É, o rosto mais... Só que assim, porra, mais magro pra mim é uma ofensa, né? É. Eu fiquei mauzão, né? Não. Mas ele falou assim, não. Ele tentou consertar, né? Ele viu que eu não curti. Porque eu vivia que estava mais seco. Daí ele falou assim, ah, que o rosto aqui e tal. Eu falei, ah, talvez é porque eu fiz a barba, né? Mano, eu falei, olha... Sem dúvida, hoje você é o maior Open brasileiro. Se a gente for levar em consideração, tinha que bater esse peso. E tem o tamanho... A envergadura que o William tem também. Eu acho que isso é difícil de bater, mano. Não é só... Pô, é. Você é um cara que conseguiu... Você é um cara que conseguiu fazer algo que é difícil. Ficar muito largo, mas preenchido ao mesmo tempo. Porque você vê, às vezes, os caras que é largo, mas... Não tem aquela caixa, tá ligado? Claro. Fica mais difícil. E isso é muito peso adicionado. É foda. Foda, foda. É. Tem que levar em consideração, mano. Mas o peso baixou. Porque daí eu cortei boa parte, né? Das drogas. Baixou o GH. Tirou a insulina naqueles dias da semana também. Eu tô com 148, 147. Só isso? Não, só tudo de boa. Só isso. Cheguei a 151 e... É custoso, né, cara? Três quilos você pega na churrascaria aqui, cara. Não pega, mano. Três quilos, velho. Até um ponto vai rápido. Depois não vai mais, cara. Mas é isso. Você não tá pra competir agora também, né? Não, não, não. A gente deu uma brecada pra acelerar de novo. Tá, a sua meta de competição é quando agora? São os últimos qualificatórios do ano ali. Acho que é final de setembro. Tem tempo, hein? Tem tempo. É, você tá no momento certo. Porque ali quando faltar uns três meses, começa a aumentar uma dosagem, né? Aí começa a entrar coisas também que não estão no protocolo de agora. Mas é o certo, mano. Não, mas eu vou acelerar já, tá bom? Não dá pra esperar tanto tempo assim. Claro, o cara perdeu três quilos, velho. Três quilos de... Mano, não é nada, velho. É. Mas a pergunta que não quer calar. Quem tá tomando mais nesse momentão? Ele. Hum... Como assim? É. Você não vai competir em breve? Mano, ó. Eu tava querendo competir como teve o Campinas. É que foi em março, foi mês três. Não teve nesse. Aí tava só pra junho aqui no Brasil. Aí agora eles mudaram... Falei com o Caramelo esses dias, ele... Ele me mostrou o novo calendário. O primeiro show Classic Pro que vai ter no Brasil vai ser em setembro. Ah... Então, tipo assim... Aí é... Eu comecei a esticar e... Opa... Não, não preciso, tá ligado? Aí... Você tá tomando dois e meio de linhentatos na semana? Isso. Um linhentato é quantos miligramas? Concentração? 500 miligramas ele tá tomando. Caralho, velho. Eu tô quase tomando o coelho que eu tô tomando. Tá quase o mesmo tamanho. Na verdade... Eu tô tomando o mesmo tanto. Quase o mesmo tanto. Caralho, hein? Você tá abusando então, hein? Eu tô abusando. Ou ele ia só dar uns três de você, caralho. Não, eu tô tomando propionato e dá... Dois na semana... Três na semana... Dá 300 miligramas. Quase. Falta 200 ainda. É só o propionato? É... É... Naterão. Você vê, não é só os produtos. Quantos anos você treina? Eu treino desde os 16. Você tá com quantos anos? 33. Claro que no começo era... Só fazer academia, né? Tem que ter um começo, né? Só fazer academia. Depois que vai gerando aquela consciência, né? A partir dos 21, ali... Daí comecei a fazer a dieta mais certinho. Sim. Hormonizar eu comecei com 23, cara. Comecei tarde. 10 anos só de queimando cartucho. Ah, mas você criou a base, né? Por isso que você tem esse volume grande. Você criou a base, mano. Eu acho que os produtos acabam te recuperando mais rápido. Mas eles também te dão um... Mais um volume, tá ligado? Um inchaço. Você vê que quando o cara abusa muito, Ele não consegue ter aquela condição tão empedrada, né? Por isso que normalmente nos protocolos normais, A gente corta lá. Faltando uns dias corta tudo, né? Pra trazer essa... Tem de inflamação também, né? Até tanto das drogas quanto de aplicação, né? É. Nossa, é verdade. O peso caiu também. A gente brinca aí, mas isso faz parte do processo. Com certeza. Tem que entender as fases, né? Tem oscilações, cara. É gráfico. Tá subindo, desce pra subir mais, entendeu? Nunca vai uma coisa... E você tá mais cheio da última vez que eu liço. Obrigado, obrigado. Aí meu dia foi corrido. Tá mais pesado? Mano, eu tô com... Eu tô variando entre 108 e 110. Não tô mais pesado, mas eu tô... Eu acho que meu aspecto do corpo tá mudando, Porque eu tô trabalhando muito mais o ombro e o tríceps. Então você tá mais fundo, né? Descorte, né? Trabalhando muito isso aqui. Claro, né? Eu tô... Eu trabalho lá... Tá tendo obra, aí às vezes eu trabalho, então... Isso é... Dá uma segunda... Dá uma segunda... Vai correr atrás das coisas. Eu vi o seu carregando alguma coisa. Você botou a filha... Ah, tijolo, mano. Nossa. Tem que carregar mil tijolos lá. Três andar, velho. Tem que perder levando dois tijolos por mão, assim, né? Aí o gorila bota as pilhas da mão aqui, passando a cabeça. Tem o vovô Maromba que pega um monte também, velho. Mas você não tem medo de se machucar, de carregar as coisas, assim? Ah, William. Até que não tem, mano. Eu vou de boa, tá ligado? Eu vou pegando... Eu levo como exercício, entendeu? Eu fico pensando... Tá bom, já que eu tenho que fazer... Aí eu pego lá o bagulho e fico... Concentradinho, com ideia da costura... É, isso, isso. Não vou de qualquer jeito. Tô fazendo que nem um cardio, tá ligado? Eu fui uma vez ajudar um brother meu a fazer mudança, mano. É foda. O terceiro móvel que eu fui fazer lá, já fudei a lombar, já. O móvel é tudo torto, né, mano? Você tem que girar, assim. Tem que ganhar um espaço, é. Eu falei, ah, mano, nunca mais, cara. Quando tem que fazer mudança, eu pago alguém pra fazer ali, porque eu tenho medo de machucar, velho. Ah, mas dá certo. É isso aí. Mas falando em imóveis, temos esse sofá de seis lugares aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E hoje a gente vai... É... E hoje a gente vai aprender o segredo aí. Dos peitos milenares. Beleza. Eu que vim aprender o segredo com você. O que é isso? Eu vi uma foto... Alguém fez um tampão do rosto lá. Ah, do gorila na pera da outra. É. Tem um canal. Os caras assim... Eu falei, caralho, peito cheio, mano. Eu não reconheci, não sabia. Eu fui lá nos comentários e falei, ah, essa aí é fácil, é o gorila e tal. Até o baixinho lá. Edinho, acho que tinha de pintado, não sei o que. E aí eu falei, caralho... Uma página postou com suas, não sei se você viu. Sim, sim. Eu acho que eu vi, vi, vi. Quanto você era open? Cheião, mano. É, eu treinava muito peito. Aí eu comecei a criar, quer trazer mais a proporção, deixei o peito um pouco de lado. Espacei o tempo de treino de peito e comecei a dar mais ênfase em costas e no braço. Aí meu ombro foi ficando pra trás. É aquilo, né? Você sempre vai ter que ir moldando, né? O erro muito comum é o pessoal treinar todo o corpo de forma igual, né? Sendo que tem os pontos fortes e fracos. Cara, você pensa, se cada pessoa tem um corpo diferente e cada uma vai ter um ponto fraco e um ponto forte, mesmo você treinando tudo igual, você vai desenvolver tudo igual, vai continuar a mesma simetria. Você não vai corrigir. Eu lembro que o Sardinha falou isso, cara. Muito tempo atrás eu escutei ele falar e eu falei, caraca. Ele falava assim, às vezes você coloca 10kg no físico, mas não mudou nada, estilo de treinar nem nada. É o mesmo shape, só que com 10kg a mais. As mesmas fraquezas, os mesmos pontos fortes. E realmente faz sentido, né? É, físico e turismo. Se trata disso, né? A arte é algo simétrico sempre, né? A mais bonita. É por isso que a gente tem que pensar no corpo como inteiro, né? Todo mundo tem um músculo mais forte. E provavelmente é o que gosta mais de treinar também, né, mano? Geralmente é. É sempre assim. Mas a gente tem que saber se dosar, né? Fazer as coisas que às vezes não gosta muito e aí começa a gostar quando começa a vir. No bodybuilding praticamente você tem que fazer tudo que você não gosta, né? Várias coisas. Ou você tá passando fome ou você tá comendo pra caralho. É tudo extremo, né? É sempre que tá se forçando um pouco, né? Digamos assim. Gostar a gente gosta de treinar. Porque eu acho que é uma coisa que você... Você sempre treinou. É a melhor parte do dia, né? Isso. A gente acho que vê mais como algo... Uma terapia, né? De certa forma. Se for ver assim. Nesse sentido. E... É só uma questão de se desenvolver, né, mano? Então... O papo tá bom, mas acho que a gente tem que... Treinar. Fazer alguma coisinha, né? Eu já tô aqui na pegada. Vamos fazer um peito. O que você acha de a gente começar por halteres? Mano, tô por você aí. Como... Lá na foto de 2000, lá vai Pedralho. Já tava com o peito daquele jeito lá. Alguma coisa ele aprendeu antes que nós. Sim, sim. Vai ter umas técnicas aí. Interessantes. O que eu usava pra treinar peito. Vamos ver. Vou recordar. Tchau, tchau.